Ô Everton, é o seguinte, ontem até a gente trocava uma ideia a respeito dessa situação do Roger Guedes, né? Você também entrou em contato aí com suas fontes e tal, conversou com o pessoal, pessoas ligadas ao Palmeiras. Realmente, pelo menos até onde eu sei, o Roger Guedes tem uma proposta do Al-Ilau pra ser comprado. E como a janela abre no próximo dia primeiro, ou seja, a primeira é quinta ou sexta? Sexta. Sexta. A próxima sexta, aí seria oficializada ao clube a proposta. Mas que pra quem trabalha com ele, já está em mãos. Com relação ao que o Al-Ilau pretende pagar pra tirar, na verdade não tirá-lo do Atlético, né? Porque ele está por empréstimo, mas quanto pretende pagar ao Palmeiras, que seria um valor aí aproximado de 10 milhões de dólares. Não sei se pela totalidade dos direitos, o Palmeiras tem 25%, o Cristiúma tem uma boa parte. Acredito que também uma porcentagem é do agente, também do atleta. Se eu não me engano, o Cristiúma tem 50%. Então seria mais 25% aí que estaria faltando desta fatia, né? Estou tentando a confirmação, mas também recebi uma informação que hoje o empresário dele esteve ou ainda está em Belo Horizonte e conversou com a diretoria do Atlético. Snow Guedes. Sim, estou tentando confirmar essa informação, mas receber essa informação de que esteve ou está em Belo Horizonte o empresário do Roger Guedes para conversar a respeito desta situação.